Imagens ao vivo de Várzea Grande, ocorrência policial em andamento, confronto entre criminosos e a Polícia Militar. Serginho Lapada está no local e compartilha com você a partir de agora as informações. Serginho, bom dia! Olá, bom dia pra você, meu amigo Trindade. Bom dia para toda a audiência do SBT Comunidade. Ocorrência em andamento da equipe da Polícia Militar. Um roubo na região do Sucuri, em Cuiabá, bandidos armados entraram, invadiram uma residência e lá fizeram familiares refém, Trindade. Ameaçavam, batiam lá nos reféns e quando eles saíram da casa, lá na região do Sucuri, eles levaram uma caminhada de Hilux e um palio. Só que a equipe da Polícia Militar já foi avisada e a equipe da Polícia Militar de Várzea Grande já aguardava os suspeitos aqui na região da Mara Andreasa, na região do Poço Papito. Quando os bandidos passaram, amigo, a equipe começou a realizar o acompanhamento. Pede pra parar, não para, pede pra parar, não para e aí é o seguinte, aqui no final do José Carlos Guimarães, já na região de Mata, do Jacarandá, o bandido, amigo, olha só ali, ó, aquele lixo lá, Nino. Ele passou ali com tudo, Trindade, que é a caminhada de Hilux, não é dele, né? Passou ali com tudo, a polícia acompanhando. Um foi alvejado, está aqui ainda, aguardando atendimento do SAMU, a viatura do SAMU. O outro suspeito fugiu do local, vou conversar com o Tenente Coronel Jean Lima, que está à frente da socorrência, que vai nos trazer detalhes, amigo. Olha a hora da manhã, hein? Terça-feira, Trindade, mas a polícia já, ó, de olho. Comando, foi um roubo lá em Cuiabá, na região do Sucuri. Sim, um roubo em Cuiabá, onde os bandidos adentraram no local, fizeram a família de refém, inclusive os amarraram. Esse era o do local, levando uma caminhonete Hilux e um veículo palio. E, diante das informações, as guarnições iniciaram diligência, onde verificou-se que eles teriam passado na ponte da rodovia Mara Andreasa. A guarnição fez um ponto estratégico de policiamento, onde a Hilux passou pela guarnição. E a gente começou o acompanhamento, eles vieram trafegando pela rua, levando risco à vida das pessoas. Onde, aqui no final da rua, eles passaram por cima ali daquele aterro, seguiram em frente e desceram da caminhonete. Os dois indivíduos, em princípio, estavam armados, né? Sendo um deles foi alvejado, estava de posse de um simulacro de arma de fogo, o segundo indivíduo conseguiu, invadido pela mata. A polícia continua a varredura na mata aqui, mas é uma região muito grande, né? Sim, é uma região muito extensa, que é a região aqui da... próximo ao Trevo do Lagarto, aqui no Jacarandé. É uma região de mata muito vasta, né? E também tem muitos obstáculos aqui. Mas a gente continua aqui na inteligência, eles conseguem fazer a prisão desse indivíduo. Esse suspeito corre risco de vida aí? Em princípio, não. O SAMU já foi acionado, estamos à espera aqui do atendimento do SAMU. E as equipes do 4º Batalhão estão aqui, juntamente com o apoio da Força Tática e demais viaturas, para tentar fazer a prisão desse segundo elemento. Ao ponto de tombar e destruir a caminhonete da vítima, né, Comando? Sim, teve uma varia bastante significativa, né? Mas os danos materiais é o menor, a família, ao que se sabe, está bem. Então a gente torce para que a gente possa fazer a prisão desse indivíduo. E o bandido vem aqui para a Baixa Grande, ele vai ser preso ou vai ser morto, não tem jeito. Comando, quem estiver por aqui pela área, que moradores, que é uma área muito extensa de chacra, estiver assistindo agora, vê qualquer suspeito correndo por aí e chama a polícia? Com certeza, né? Pode usar o 190, chamar a gente, qualquer informação, estamos prontos aqui a atender. Ocorrência e andamento? Ocorrência e andamento. Pois é, Trindade, olha só, situação ali, os policiais ali em Minha Mata, que é uma mata tão grande, Trindade, que é o seguinte, é saída para vários locais aqui, para a rodovia, a estrada de Jangada, também para a região de São Mateus, Novo Mundo, é muito grande. Mas a polícia ainda está em andamento nessa ocorrência, realizando a varredura aqui na mata, tá? Estamos aqui no limite de segurança para não atrapalhar o trabalho dos policiais, Trindade. Lá na frente está a caminhonete Hilux, bastante avariada, por conta que os bandidos aqui, ó, pularam esse morro de terra aqui, tentando fugir alucinadamente da polícia. A polícia sempre ali na calma, no acompanhamento. A equipe de Força Tática está aqui também, o Tenente Reinaldo e a equipe da Força Tática, dando apoio a essa ação. Mas é aquele detalhe, se o robô em Cuiabá saiu, amigo, não tem escapatório. Passou para Varza Grande, a equipe faz o acompanhamento mesmo. E qualquer detalhe, mais informações, a ocorrência está em andamento, Trindade. Tem aqui, tem 40 minutos que aconteceu essa ação policial aqui. Um dos bandidos está ainda aqui na região de Mata, mas a polícia está à sua procura, amigo. Serginho, essa região é do José Carlos Guimarães, em Varza Grande, é isso? Isso, Trindade, aquela avenida principal do José Carlos Guimarães, que você entra bem na rotatória, bem no final, antes de entrar para o Jacarandá, é uma região aqui de Mata, muito grande, tá? Ela dá acesso aqui lá para a estrada de Jangada, é muito grande mesmo, para Cuiabá, é uma região de Mata. Mas a polícia aqui, com várias guarnições, várias viaturas, estão realizando aqui uma verdadeira varredura à procura do segundo suspeito. E o primeiro está aqui baleado, aguardando ali a equipe do SAMU chegar para encaminhar ele para o hospital. E certamente, amigo, depois do atendimento médico, vai ser preso, encaminhado para o SISC Parque do Lago, em Varza Grande. A ocorrência está aqui em Varza Grande e todo o encaminhamento será encaminhado para o Parque do Lago. Sérgio, a gente segue ao vivo em Varza Grande, o suspeito que está baleado, ele deve estar ali onde estão os policiais, né? Depois desse monte de lixo, né? Exatamente isso, Trindade. Onde estão os policiais ali, ó? Eles estão ali ainda naquela região da Mata ali, a caminhonete Hilux está ali logo à frente, o bandido também está ali aguardando o atendimento médico e a nossa equipe de reportagem acompanhando aqui em tempo real essa situação. Inclusive, tem bastante populares que estão aqui na rua também acompanhando o trabalho da polícia e o bandido que fugiu, Trindade. A polícia já está aí em deslocamento em várias regiões aqui, ao redor do residencial José Carlos Guimarães, na tentativa de capturá-lo. Tem também, que a polícia está procurando, um veículo palio que foi roubado na mesma residência, tá? Então, a polícia também está tentando localizar este veículo palio que também foi roubado na mesma residência. Serginho Lapada está ao vivo em Várzea Grande, acompanhando essa ocorrência em andamento. Grupo criminoso que invadiu uma casa no Sucuri, em Cuiabá, rendeu os familiares e levou dois veículos, entre outros objetos de valor. A caminhonete já foi interceptada por equipes da Polícia Militar na região do José Carlos Guimarães. E você acompanha agora a imagem ao vivo de novas viaturas da polícia chegando com a caminhonete. Essa é a caminhonete que eles subtraíram e acabaram sendo interceptados, né, Serginho? Pois é, Trindade, esta é a caminhonete Hilux que os bandidos roubaram na região do Sucuri. E vou te falar mais um detalhe também que eu fiquei sabendo aqui agora. Já é o segundo roubo em menos de 15 dias naquela região de caminhonetes. Inclusive a nossa equipe de reportagem fez a matéria da recuperação desses veículos, um aqui em Várzea Grande e outro em Cuiabá. E olha só, eles acabaram pulando, amigo, ali, ó, e acabaram ali avariando essa caminhonete do proprietário. Mas, graças a Deus, nenhum policial se feriu. As vítimas também foram aí atendidas pela equipe da polícia, foram amarradas, Trindade, ameaçadas, torturadas por esses bandidos que estavam armados, amigo. Pois é, se a gente ficar na torcida para que o proprietário tenha seguro, né, que o seguro possa cobrir com estes prejuízos. Se não tiver seguro, o prejuízo é significativo, porque os criminosos, na tentativa de fugir da polícia, acabaram batendo com o veículo e perdendo o controle. As avarias na frente do veículo são significativas, um pneu estourado. Graças a Deus, nenhum policial ficou ferido nessa ocorrência. Os detalhes ainda não são possíveis de serem compartilhados, porque a ocorrência está em andamento. O que a gente tem de certeza até agora é que um dos criminosos fugiu para uma região de mata, mas um cerco policial foi montado. E o outro criminoso está baleado logo à frente, aguardando a chegada da equipe do SAMU. Ô, Serginho, vou confidencializar uma coisa para você. Ah, está chegando já, rapaz. É, eu queria que demorasse agora, Serginho. Serginho Lapada, acho que não está me ouvindo. A região de José Carlos Guimarães é um pouco mais distante. 10 horas e 29 minutos. Serginho, eu queria que a ambulância demorasse um pouco mais agora, hein, Serginho? Rapaz, era para demorar mais um pouquinho, mas só que, infelizmente, acabou chegando agora, Trindade. E vai aí fazer o socorro do suspeito, a nossa equipe de reportagem vai acompanhando. Quando o cidadão cai de moto, hein, amigo, quebra a perna, demora pra caramba, porque a viatura está em estrutura. Mas nesse caso aqui, até que demorou, mas não demorou, né, Trindade? Bom, estamos aqui acompanhando essa ocorrência. O tenente Coronel Gens está por aqui também. O tenente da Força Tática, Reinaldo, também está por ali acompanhando essa situação. Agora a equipe do SAMU vai entrar ali no meio ao mato. Para socorrer, o suspeito será encaminhado para o Pronto Escorro Municipal de Vargas da Grande. Amigo, a ocorrência está em andamento, Trindade, hein? Olha só aqui, ainda teve dois tiros que pegaram aqui na porta da caminhonete, mas os policiais, Trindade, a intenção sempre ali para, pede para parar, mas bloqueio, passa o bloqueio. Fisco a vida do policial, né, Serginho? Tem que levar tiro mesmo, hein? Acontece isso aí. O Serginho está acompanhando lá no José Carlos Guimarães, você percebe que falha um pouco a comunicação, faz parte, porque a nossa comunicação é pela internet. Olha a quantidade de disparos ali, né? Dois na porta, três na porta dianteira, um na porta lateral traseira. Jogou a caminhonete para cima da viatura, meu irmão, o policial vai mandar bala, não tem nem o que ver. Vai garantir a segurança dos policiais que saíram de casa e deixaram a família por lá. Deixaram o esposo, filhos. Vai aceitar que o cara joga uma caminhonete dessa para cima do policial e ele não vai fazer nada? Vai meter bala mesmo e a mira está bem... a pontaria está afinada. A pontaria está afinada. A bandidade que quer aprontar, saiba, né, e tem ciência disso, que a pontaria está afinada. E agora eu fiquei muito triste que o Samu chegou muito rápido. Eu acho que poderia ter esperado, nesse solzinho agora de 11 horas da manhã, 10h30 agora, 10h31, solzinho está de boa. Sozinho está de boa, ficar 40 minutos, uma hora no chão ali com um tiro na perna, não faz mal para ninguém, né, Serginho? Ô, Trindade, alguns dos tiros que estão aqui também na viatura foi o bandido tentando escapar, sabia? Atirou também contra a guarnição. Com certeza, com certeza. Não tenho dúvidas disso. A gente está acompanhando a imagem ao vivo agora do resgate que está feito. A nossa equipe não aproxima para não atrapalhar o trabalho da equipe do Samu, nem o trabalho da equipe da polícia militar. Claro, o local terá que ser periciado, né, é claro que todo um trabalho será feito. É uma região de conflito, de combate, de confronto. A gente está acompanhando ao vivo, de várzea grande, o José Carlos Guimarães. Um suspeito fugiu para a mata, o outro foi baleado na tentativa de fuga. E a equipe do Samu foi rápida, rapaz. Eu vou te contar, hein? Nem tem base do Samu perto do José Carlos Guimarães, hein? Mas foi o que? Meia hora, quarenta minutos, já estavam lá. Mas pode demorar aí agora, deixa aí. Para refletir bastante sobre o que está fazendo. Trindade, como você é cruel, Trindade. Eles invadiram a casa e amarraram a família, irmão. Eles invadiram a casa do trabalhador no Sucuri, amarraram e agrediram o trabalhador e a família dele. Quer que eu tenha pena agora? Não, isso aí é pouco. Isso aí é pouco. para o que esse e o comparsa dele, ou os comparsas, fizeram na manhã desta terça-feira para uma família do Sucuri. Ele tem sorte de estar vivo. Ele tem que agradecer a Deus que está vivo. Porque ultimamente a polícia está com a pontaria afiada e tem que estar mesmo. Isso é treinamento. Não tem que tratar bandido com flores e nem passando a mão na cabeça, não. Quer ir para o mundo do crime, amigo? O caminho é esse. Esse aí tem que agradecer. Quer entrar para a bandidagem em Mato Grosso? O teu destino é esse aí, ó. Ou pior. Porque esse aí, pelo que tudo leva a crer, pelo que tudo indica, vai escapar com vida. A grande maioria de quem entra para o confronto com a polícia militar não escapa com vida em Mato Grosso. Não escapa. As equipes do SAMU realizando o resgate. Equipes da polícia militar ainda cercam o local. E nós vamos mostrando ao vivo para você que está acompanhando a SBT Comunidade o resgate deste homem. Ainda gastando dinheiro público ainda, né? Tem que pagar ambulância, tem que pagar médico, tem que pagar gasolina. Para socorrer é esse que invadiu agora há pouco a casa de um trabalhador, amarrou o trabalhador, amarrou a esposa, amarrou os filhos, agrediu o trabalhador na região de Sucuri para pegar os objetos de valor, colocar nos dois carros que a família lutou tanto para conquistar e fugir. Deu de cara. Deu de cara com a equipe da polícia militar. E aí, meu amigo, agradeça a Deus porque tu está vivo. Porque ultimamente poucos têm sobrevivido aos confrontos. Você está acompanhando ao vivo no SBT Comunidade o resgate agora feito pela equipe do SAMU a este criminoso, a este suspeito que vai ser levado agora para o pronto-socorro do Hospital Municipal de Cuiabá. Ao vivo para você que está acompanhando. Olha o tiro na perna ali. Eita! Mas nem deve estar doendo. Mete a mão ali para ver se está doendo. Eu não tenho dó não, meu amigo. Não tenho dó não. De bandido eu não tenho dó não. Porque a hora que invadiu a casa do trabalhador não teve dó do trabalhador não. Meteu a mão na cara do trabalhador. Agora quer que eu tenha dó dele? Não. Isso aí é pouco. Se eu fosse médico, eu enfiava o dedo na filha para ver se está doendo. Ah, tomar banho? É muita... É muito mimimi, é muita conversa fiada. Essa é a verdade. Na hora que eles invadem a casa dos trabalhadores, eles não estão nem aí para as famílias. E aí, enquanto essa ambulância está aí, ó, resgatando um bandido, e está certo, não estou criticando, tem que fazer mesmo, mas tem com certeza um motociclista no chão aí aguardando. Tem com certeza um trabalhador no trânsito aí aguardando uma ambulância, e a ambulância é ocupada por um bandido desses. Deu sorte, meu amigo. Esse aí nasceu de novo, viu? Olha, levanta as mãos para o céu, meu único. Levanta as mãos para o céu e agradeça. Aproveite e recomece a vida, deixa essa vida de bandidade para trás, porque, olha, a chance que Deus te deu, poucos receberam esse ano aqui em Mato Grosso, viu? Poucos. Poucos mesmo. Equipes da Força Tática por ali, e a ambulância vai saindo agora. O Serginho está me ouvindo? Serginho, segue daí. Estou ouvindo aí perfeitamente, Trindade, a equipe do SAMU fazendo aqui o socorro deste bandido. Ele será encaminhado para o pronto-socorro municipal de Varza Grande. Os detalhes que você visualizou aqui, na caminhonete, Trindade, já ficou completamente destruída por conta dessa... Eles acabaram pulando o morro aqui. Não é deles, né, Trindade? Olha só aqui a caminhonete. Só que prejuízo, amigo, conserta, né? A vida não. A vítima foi ali torturada, ameaçada a todo momento, amarrada. Ali, ó, as equipes de Força Tática, Tenente Reinaldo, Tenente Coronel Jean, também está aqui, ó, sempre atento nas ocorrências, participando diretamente como comandante aqui do 4º Batalhão dessas ocorrências. A equipe do SAMU para aqui agora, ainda realizando os primeiros socorros neste homem, neste suspeito que realizou este roubo, ele e mais outros suspeitos, tá, amigo? Foram quatro suspeitos que invadiram esta casa na região do Sucuri. Foram quatro homens armados. As vítimas disseram que tocaram terror logo pela manhã, Trindade. Foi logo pela manhã. Já nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, eles invadiram essa residência. E eu disse pra você anteriormente da situação de 15 dias atrás, a equipe recuperou também os caminhonetes que foram roubadas também na região do Sucuri. Então, bandidos estão mirando ali aquela região do Sucuri, de olho em caminhonetes, de olho lá em boas residências para realizarem este roubo. Não sabemos de que localidade são esses suspeitos. Se são aqui da região do José Carlos Guimarães, se são aqui da região do Jacarandá. A equipe realiza os procedimentos ali, primeiramente ali na ambulância. E este aí vai ter que contar o que aconteceu, amigo. Quem que é os parceiros dele? Quem que é os parceiros dele? Quem que é que estava com eles? Tem outro suspeito. Tem mais um veículo que a equipe está ainda à procura para tentar localizar um veículo palio. A nossa equipe de reportagem está aqui acompanhando desde o primeiro momento que aconteceu esta ocorrência. E ele ainda vai ser interrogado pelas autoridades policiais após passar aí pelo procedimento médico no Prosocorro Municipal de Varzagrande. Lembrando que é uma ocorrência policial com apoio da equipe de Força Tática. A equipe está aqui com o Tenente Reinaldo e o Tenente Coronel Jean à frente dessa ocorrência. E a nossa equipe de reportagem trazendo tudo para a nossa audiência na hora do almoço, amigo. Aconteceu, é 5.1 SBT Cuiabá. Muito obrigado, Serginho. Cinco imagens ao vivo. Ambulância que ainda não saiu do local do confronto. Daqui a pouco leva o suspeito para o pronto-socorro do Hospital Municipal de Cuiabá. As imagens que você acompanha são do Nino Silva, nosso repórter cinematográfico que trabalha ao lado do Serginho Lapada. Nossa equipe que acompanha as ocorrências policiais durante a tarde, durante a manhã, durante a madrugada, 24 horas por dia. E você acompanha tudo, absolutamente tudo, aqui na tela do SBT Canal 5.1. Nós estávamos ao vivo desde que o confronto aconteceu, desde que o suspeito ficou no chão, deitado, aguardando o atendimento. Pode deixar, não precisa tirar não, Nino. Pode mostrar que eles chegaram só agora, não tem problema não. Serginho, segue daí. Bom, Trindade, o Tenente Coronel Jean quer fazer um agradecimento ao apoio dos policiais aqui, que foi importante para que esse bandido fosse preso, hein, amigo? Sim, vamos aproveitar o ensejo para agradecer nossos policiais militares, que incansavelmente estão nas ruas aqui, para proteger a sociedade. Esses policiais aqui, são policiais que são exemplos para todos, né? O pessoal da Força Tática no apoio, a guarnição que fez a detenção. Ou seja, o pessoal, quando teve a informação, se empenhou ao máximo para que conseguisse fazer a detenção desse veículo. Então, a polícia militar está pronta a servir, sempre atenta e estamos aqui, prontos a atender a sociedade. Conte conosco. E eles reagiram na intenção da polícia afastar, né, comandante? Ah, com certeza, né? Nessa intenção de fuga, né, eles usam os meios necessários que eles têm, né? Mas, graças a Deus, a guarnição estava atenta, conseguiu repelir a ação. Um dos indivíduos foi alvejado e preso e o outro, infelizmente, conseguiu fugir. Mas estamos juntos aqui atrás de tentar deter esse alimento. Comandante, o bandido que está aqui no local, que ele chegou a falar com o senhor sobre a questão do roubo, porque a família foi amarrada lá. Sim, na verdade, ele tenta falar que não foi ele e tal, mas não tem como negar, né? Fala que só foi fazer a direção do veículo e tal, mas isso aí não pega, não. Trindade, que situação, Trindade? Foi preso em flagrante, tá aqui na ambulância, recebendo atendimento médico, mas negando ao tempo todo, né, comandante? Com certeza, isso aí o vagabundo, ele tenta fazer essa estratégia, né? Mas não cola, a gente está sempre atento aqui e pronto. Trindade, um detalhe também que eu quero passar para a nossa audiência, que é a situação da inteligência que a polícia militar tem e também as câmeras de monitoramento que monitoram Cuiabá e Vargas da Grande, amigo. Se o bandido roubar uma caminhonete em Cuiabá e Vargas da Grande, tentar atravessar a ponte, amigo, com certeza a polícia já vai atrás dele. Olha só aqui, aqui como está aqui a caminhonete, vou mostrar para você mais uma vez, né? O pessoal da equipe de Força Tática está aqui também no apoio desta ocorrência policial. A nossa equipe, desde o primeiro momento, acompanhando também este roubo na região do Sucuri. E a equipe de Força Tática também sempre pronta, né, comandante? Como sempre, a polícia militar do modo geral aí, a realização do cerco aí. E a polícia teve êxito aí em localizar, deter um dos indivíduos e recuperar o bem aí do cidadão. Tenente, ainda tentaram reagir contra a polícia na intenção da polícia afastar, mas não tem essa da polícia afastar, né? Não, muito pelo contrário. Se tentar reagir contra a polícia, se tiver 10, vai aparecer 100 no local. Trindade, aqui é o tenente Reinaldo, da equipe de Força Tática, com a pessoa que sempre, atuante, o policial, que sempre, nas noites que eu sou a equipe, atua muito aqui em Varzagrande, amigo. Então é o seguinte, atravessou para Varzagrande, ó, a polícia já está de olho. A equipe começa a sair agora do local, Trindade, a equipe do SAMU. Este suspeito, este bandido vai ser encaminhado para o pronto-grado municipal de Varzagrande. Após o atendimento médico, ele vai ser ouvido pelas autoridades policiais e a nossa equipe vai acompanhando, amigo, tá? A qualquer momento, mais detalhes, mais informações sobre este caso que veio parar em Varzagrande, região do Sicuruí. Família rendida, família roubada, família ameaçada, família torturada por bandidos. Mas a polícia foi rápida, agiu e conseguiu prender um dos suspeitos. Um está fugindo da mata, mas a qualquer momento ele pode ser preso, amigo. Obrigado.